Eu tenho meu WhatsApp, quando dá vontade Me sentir saudade, me sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede, a mala Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Oh, faz amor De novo, me tomou no bololô e da cidade no sabor Oh, amor de Julieta e Romeu Amor de Julieta e Romeu Igualzinho que eu sei Igualzinho que eu sei